Após três dias de negociações, uma série de questões cruciais continuam por resolver e os eurodeputados e Estados-membros da União Europeia não chegam a acordo para a nova Política Agrícola Comum, que se pretende mais verde a partir de 2023. As negociações foram adiadas até à próxima reunião dos ministros da Agricultura da UE, que decorre sexta-feira. Foi já aprovada a reforma da Política Agrícola Comum, em outubro de 2020, com um orçamento de 387 mil milhões de euros para sete anos, incluindo 270 mil milhões em ajudas diretas aos agricultores, é preciso que se chegue a um acordo com o Parlamento Europeu. A questão-chave são os prémios concedidos aos agricultores que participam em programas ambientais exigentes. Os eurodeputados tinham pedido que esses prémios representassem pelo menos 30% dos pagamentos diretos, enquanto os Estados-membros queriam um limite de 20%. Obrigado. 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 Obrigado.